Ministro, então vamos agora a sua terra, Bahia, Irescê, Rádio Irescê Líder FM de Irescê. A pergunta é de Sandro Moreno. Bom dia, Sandro. Bom dia, ministro. É um prazer participar com o senhor desse importante programa para o Brasil. Ministro, o senhor é um ministro paiano e aqui na região de Irescê nós temos 44.500 agricultores familiares. Gostaria de fazer a primeira pergunta para o senhor. Como esses agricultores serão beneficiados com o plano Safra 2011-2012, ministro? Bom dia. Bom dia, Sandro Moreno e toda a audiência da Líder FM na região de Irescê. E dizer, Sandro, para sua imensa audiência, que através da declaração de aptidão ao Pronaf e se dirigindo aos agentes financeiros, as agricultoras e agricultores têm acesso ao financiamento do Pronaf. Nós destinamos também, lançamos o plano Safra na Bahia com o governador do estado, o governador Jacques Wagner. E nós disponibilizamos para a Safra 2011-2012 900 milhões de reais. Sei que a região de Irescê é uma importante produtora de olerícolas e de base da agricultura familiar. E nós temos a expectativa de ampliar a produtividade também. Estamos intensificando o Mais Alimentos, que é uma das linhas de crédito do Pronaf, dirigida para a mecanização e para o aumento da produtividade. Estamos atualmente, hoje, amanhã, esse fim de semana, com um mutirão do Mais Alimentos no Mato Grosso do Sul. E, muito brevemente, teremos também um mutirão do Mais Alimentos na Bahia. E nossa expectativa, então, é que a combinação dessas ações do Plano Safra e de outras ações do Ministério, a região de Irescê é também beneficiada pelo programa Brasil Sem Miséria. A nossa expectativa é que, na Safra 2011-2012, nós possamos ampliar a produção e a produtividade da agricultura familiar na região de Irescê, na Bahia e no Brasil todo, Sandro. Você tem outra pergunta, Sandro? O senhor tratou da questão do Brasil Sem Miséria, ministro Afonso. O território de Irescê está sendo contemplado. Qual a avaliação que o senhor faz, então, do Brasil Sem Miséria aqui no território de Irescê? Olha, nós temos uma avaliação positiva do Brasil Sem Miséria no território de Irescê, no território do Velho Chico, também na Bahia, no território da Serra Geral, em Minas Gerais, que nós já iniciamos a distribuição de sementes, concluímos, obviamente, o processo de chamada pública licitatório para as empresas prestadoras de serviços, fizemos o treinamento das equipes técnicas, já distribuímos as sementes antecipadamente, então, agora está no período de plantio, no calendário acrícola brasileiro, e já fizemos a chamada nos outros estados, onde, no ano de 2011, nós teremos o trabalho do Brasil Sem Miséria no campo. Estamos rigorosamente dentro do calendário e conseguimos atingir todas as metas no território de Irescê, assim como nos outros territórios. E eu quero parabenizar as equipes técnicas do Brasil Sem Miséria, as empresas, as ematés que estão no programa, e convocar os prefeitos para se integrarem adquirindo alimentos da agricultura familiar. O PNAE prevê que 30% da alimentação escolar deve ser adquirida dos agricultores familiares e das agricultoras familiares. E a nossa convocação é que prefeitos e prefeitas incluam na lista de agricultores e agricultoras dos quais compram alimentos os familiares, as famílias que estão sendo beneficiadas no Brasil Sem Miséria. Nosso balanço é positivo, Sandro.